O Pedro... Deve receber, não tarda nada. Ornote... Tentado assim cedo. Pô, que espetáculo. Vê lá se tá bem vazio o bolhão. Deixa ver. Olha, vocês estão todos live no YouTube. A sério? Mas tá no list. Não, por acaso tá bem cheio. Quer dizer, mas tens aqui 252 que dava pra ir voar na boa, atenção. 3. O simulador é que tá cheio, não é pode ser. Caetano também mais duas aulas, a minha de simulador... Eu... Hoje tentei pegar nos sopes do... Bi-motor e... Epá, mas tipo, esquece, com este calor não dá hipótese. Epá, não consigo, meu. Não. Então. Aparece uma coisinha de lado. Tu estás a usar o Shadowplay. Não, eu uso o OBS. O quê? Tu usas o OBS? Chama-se OBS. No Garmin. Carasas. Deves usar 10 milhão. 1. 2. 2. 2. U 한번. 3. E aí, porquê que o nosso mod é uma porcaria? Porque não aparecem certas coisas que deviam. Aqui, Vitor. Ah, já apareceu. Equipe. Ainda não entrei. God damn it. Ai, que bafo de calor. Guilhão, para de mandar merdas. E o nonflay? É o... Como é que se diz? É live stream. Don't care. Está uma pessoa a ver. Sou eu porque está em list. Queres cometa público? Não! Isso devia se chamar de Corns Envirados. Eu mudo o título, peraí. Como é que queres? Mede Corns Envirados. Porque assim nunca ninguém vai descobrir. Mas o interesse é mesmo descobrir, hein? Não. Também está em privado? Não, queres dizer, está público, mas... Só se fores ao meu canal, eu quero cuidar assim, diretamente, é que não sei. Tito, só para confirmar. 109, 48, 48, 90. Sim. Certo? Porto, 270, 15. Sim. Vamos falar de ver. Passar de Corns. Sim, isso... Pois, exato. Aparecem-me vocês aí. Estou a carregar para ver se consigo entrar desta vez. Aquilo há bocado não me estava a entrar. Tipo, carrega. Ok. Está a carregar. Não, Margarido. Ok. Curte só do meu fato, da minha pistola. Anda cá. É uma das Artigals. E olha a minha segunda arma. Tá. Repara só. Como que era essa? Ué, fã. Quem é este? A melhor segunda arma é a Honey Badger. Obrigado, Margarido. Então foi com o Margarido. Pá, tinha que experimentar, pessoal. Desculpa. Eu não consigo. Tipo, eu carrego-me até ao final. Depois aparece-me aqui. Pretende que a aplicação Steam aceite ligações de rede de entrada. O que é isto? O que é que é este? É o caso de pique. Manda pique. Já pus permitir. Isto aparece boas vezes, só que tipo... O que é que é? Ele faz freeze, mano. Olha aí. Eu não mato mais ninguém. Prometo. Tito, tu tens o número de pessoas a deixar entrar? Não. Quantas pessoas é que tens, tipo... Slot? Não tem limite. Ok. Bulhas, vamos matar uns zombis. Espera, espera, espera. Não consigo entrar, mano. Bora. E rebenta com esta bandeira do Canadá. Rebenta aí. Com a bandeira? Com a bandeira. Yeah, do Canadá. Vou mandar kamikaze ao... O que é que eu estou a ouvir um jato? Hello? Quem é que eu haveria de ser? Mas eu não consigo. Vou fazer livestream para o Face. Cala-te. Não consigo, meu. Esta merda está presa. Por mim podes mandar. Vais só gravar a minha frustração a não conseguir entrar. Não sei. Olha, mas isto tira FPS. Eu estou com 85, perdi 100 FPS. Ainda não sientes mais que eu. Mas eu estou a morrer. Preciso de ajudar. Não. Ainda mesmo daquele jato que tu ali peseste. Ah. É, eu não consigo entrar. Não sei porque. É, parece que a aplicação não responde, tipo... Olha, aconteceu comigo. Eu fiz reset. Desliguei, voltei a ligar e funcionou. Pois, já fiz isto três vezes. Friends Meeting to Facebook. Reiniciou o PC. Estás mesmo, Titor? Estou. Vou ver. Deixe-me ver. Com voz. Com voz. Não sei. Vou tentar reiniciar. CPU 12.9% e tal. Queres melhor que isto? Ei, agora vou ficar sem já vir as fichas de todas. Como é que eu fico para ele gravar as minhas armas? Por acaso não consegui. Não dá. Não dá. Estamos de live no Face. Estamos de live no Face. Está convosco. Olá de Deus. Uau de Deus. Sim, ast moins. Está t indexado. Tudo que está criado em ti. Entende. A c estaria. Forte. extensions. 1720 Ai, bemeu-me podre a qualidade Ah, já está Ah, mas a minha voz não se ouve A toa não Não Diz a Bia pra pôr isso mais baixo Sou eu, peraim A Bia comentou a Total Eu fico o PC6 Bye bye Tito Diz a Bia pra pôr isso mais baixo Eipa Caraca é a necessidade Tito Por que que estavas no ar Margarito Ia Bia comentou que hala de molhão Hahah E qual é Agora Agora, agora já deve dar. Depois te marcou uma das artigas, só para desfechar. Um apetitinho. Depois te marcou uma das artigas, só para desfechar. Estava a perceber como é o... Vem cá, vamos esperar de nos matarem uns aos outros. Queres falar, Margarida? Parou, parou. És tu Castro João? Sou. Olha as notas. Queres uma nota? Quero. Só porque é da minha bitch. Bilhão. Hum. Posso dar um concept? Transmissar. Aproximamente que quiseres te visitar, não é dos outros. Hum... Mataste-me sim. Bora. É sério que entraste? Ha, 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 ha. É sério que entraste? Ha, ha, ha. Então... Um, então... . Obrigado. E em que a Victor se volta. Vamos lá ver se isto consumina. Quem é que tentou... Ah, estamos tentando matar. É parecido. Quem é que está tentando matar-me? Não sei como é que estou calando... Não sei como é que estou calando... O que você está indo? Estou no ar. Estou em casa. Quem é que está no ar? Sou o Jambulhão, hein? Ah, já não tinha a minha arma. Eu já não tenho não. Ah, eu quero ir contra ti. Eu é que estou a tentar, Jambulhão. Para. Isso é possível, por acaso? Claro que é, Bernardo. Não, tipo chocares contra um outro no meio do ar. Acontece uma coisa infeliz. Morri. Sufoquei até à morte. Ele é porta-te para aqui, Jambulhão. Tu estás no ar, filho. Não estou não. Estou com o carro. Já conseguiste entrar, Bernardo? Não. Está a carregar. Agora vou-lhe encontrar o Jambulhão. Eu estava a jogar bem à foto. Onde é que está o Tito? Não sei. Descobri. Vai olhando para o céu. Eu acho que a minha voz não está no stream. Eu já mudei aqui umas cenas. Mas não apareceu. Mas não apareceu. Mete o Source a sair do Discord. Espera. Vou ali para o meio. Vou ali para o meio. Não é para o segundo. Ah não. Está, está, está. Está, está. Está, está. Está, está. Está, está. Estou só o Sérgio. Descobri. Não se vê nada. Pois não, João Luís. Não. Eu já sei como é que se vê. Onde é que o Tito está. Tito. E aqui este me deu menos 25% de reputação. Olha o Tito. Ah boa. E esta continua a aparecer uma frente. O que é que eu faço aqui? Ah, eu fiz cala forte. Mas depois apareci. E vocês mataram-me. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Só esse tipo. Psh. Oh Bernardo, eu não tenho no jogo. Bernardo, eu não tenho no jogo. Estou que não estou a carregar o jogo. Estes macros. Queres que eu jogue no meu e funciona? O Bernardo é que tem vinho. Olha o Tito. O Tito está ali, putz. Da onde? Estava ali, putz. Atrás daquele carro, juro-te. Não estou não. Estava na praia. Tu vais me matar. Eu vou ali. Pronto, Margarida. Estou a brincar. Tem que te mandar um medikit. Toma um medikit. Toma um med... Estou ao pé do Lito. Estou estúpido. Tira lá. Ninguém está com essa cena. Sabias perfeitamente. Nem o vim. Como é que vocês estão? Em caso. Eu estou ok. Ah, ah, ah. O que estás Margarida? Qual é que é a cena? Qual é a cena? Vinhas me matar. Estava com um medikit na mão. Como é que ele tem? Tu és uma péssima pessoa, se nem esqueces a vos olhar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É um cheval. Você está morto. Olha aí. Tiro. Tiro. Oh. Ah, assim. Esse não vale. Oh putz, eu estou só a tentar fazer a minha cena e tu continuas, tipo. Mas eu estava no tanque, vocês não me roubavam o tanque. Não. Eu ia. É esse não vale. Oh putz, eu estou só a tentar fazer a minha cena e tu continuas, tipo. Ainda por cima, tu estás com aquela arma que é logo o primeiro tiro, que é bem justo. É estúpido, mas está-se bem. Sou eu. Sou eu. Quem é que é quem? Eu sou o que tu é. Aproxima-me, que é para eu saber quem é que tu és. Eu vou aproximar-me. Estás com a faca, Margarida? Não. Não, este é o titó. Olá. Estou com uma doze ativos. Milhão, bora até ali. Bora. Espera, deixa-me ir buscar um veículo. Olhe, olhe, teve três views. Eu estou com duas, mano. Esse é que é o roadkill! Eipá. Espera, Margarida. Bora. Espera. Dois em um, what what? Eipá. Tito, para com isso. É que eu nem sequer estou na janela. Estou a tentar sacar carros fixe. E ele está a se divertir bué. Há um carro bué fixe e bué rápido, por acaso. Que eu estive a ver há bocado. Bem feito, Tito. Que é o... Dica de chegar, Margarida. Experimenta aí. O... 845. Espera aí. Ah, já sei. Sabes qual é? Do exército. Não, não, não. Não é do exército. 845. O que é que vocês se mataram? Ah, não percebo-me. Vocês estão... Epá, olha. Caga-me. E o Margarida está a fazer birra. Calma. Quem é que... Não foi Tito que morreu? Não. Era o Margarida. E eu andava atrás de ti, Tito? Não, não. Estão andados atrás do Margarida. Ok. Nem vende. Agora consigo entrar. Estou a falar a sério. Nem vende. Vá ao continente. Anda, bora lá. Não deixo consigo, ok. Pode sair daí, bilhão. O servidor público. Não. Não deixo consigo, ok. Pode sair daí, bilhão. Ok. Acho que ficou na mesma. Não. Entrei. E aí? É que eu estou. Não. Não. Quem é esse? O que é que está comigo? Epá, sério. Epá, este é assim, bilhão. O que? Não sei. Vem aqui ter, teleporta tudo para o meu lado. Obrigado, Margarita. Nada, não há de cá ter. Não vou, estás no helicóptero. Como é que sabes? Porque eu teleportei-me quando estavas a dar take-off e não morri. Ah! Queres entrar? Quero. Não é que estás aí? Ok, vou descer. Não conseguiste? Já. Eu descobri um avião WFIs por acaso. Mas já entraste, tu? Já. Ah, estás aí bem calado. Não, entrei agora mesmo. Isso não dá. Isso não está a trabalhar. Espera aí, sai daí, Bulha. Sai daí. Que é o, digo-te já. O carro é o... 810. Quer dizer, não é carro, é um seaplane. Mas consegues aterrar na água também. Espera aí, Bulha. Eu vou os vaquear o ar. Onde é que vocês estão? Isso. Hum? Agora vem, vamos mandar um anúncio só para ganhar dinheiro. Um ED? Uhum. Onde? No Youtube. A sério? Ya. Bulha não tem EDs. Bitos, tem um herói e 65 para levantar. As skills estão já no máximo, TikTok, quando entras? Ah, não. Não? Não. Estão, estão. 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 As minhas estão. Por que é que eu não consigo fazer spawn de cena? Estás a pôr o código certo. Por que é que nenhum de vocês está no ar? Ah, está a ver. Eu estou a ver alguém no ar, acho eu mesmo. Não sei quem é que é. Ou eu sou no meu carro. Ah não, não é, não é, não é. Esqueça o meu nuvem. Por acaso parece bué. Aquela pequenina? Ya. Também achei que era o TikTok ao bocado. O que é que está a acontecer, Margarese? Meio dei, meio dei, meio dei. Bora andar de casa. Dá para levar dois? Não. Qual é que é o código mesmo? O 4-0. Uh, olhas, esse é o meu. Olha o teu ali atrás. Não. Não? Era o meu era. Queres dizer isso? Anda, que és feito. Olha que eu vou disparar. Quero. Ah, porra. Espetaste na árvore. Não tem que me matar-te. Ya, dava-te cabo de caça com o quê? Com a faca. Tipo, porquê que o coisa não está a funcionar? O quê? O H. O perspective. Ah, porque eu ainda não ativei. Só dá para ativar o servidor desligado. Alto Q. 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 Ah, JJ. Espero bem que sim. Também eu não consegui comer nada. Só tenho excesso. Primeiro, quer dizer, comi um pesco e um bocado de iogurte, mas não consigo comer mais. Ah, não. Vai na cabeça, não, não. Tá, tudo por aí. Não, não, não sai. Tá demais. Não sei se consegue. Entendi então. Uhum. Quem é que me matou? Sai, sai. Posso. Eu vejo-te. Não, mas não podes fazer essa distância, né? Ah. Ah, pois. Foi? Boa, boa. Correiro. Mas as pastilhas é o que eu te disse, já estavam a ficar gastas, não estavam? Ah, estava-te a dizer, pois. Eu te acho que não. Não estava. Tiveu, muito. Não, por quê? Não, não está. E as pastilhas são?